E aí, gurizada? Nós estamos em Joinville, em Santa Catarina, num lugar aqui estratégico, tem bastante carro rebaixado, a galera vem da Grau nessa rua, nós vamos esperar passar uma moto, um carro, alguma coisa, vamos tentar fazer uma abordagem. Onde está isso aí? A metade do carro rebaixado. Não é assim? Não é assim mesmo? Vai voltar! Vai, não vai voltar, meu. Vai dar merda. Não, vai dar merda. Vai, vai gostar. Puta que barulho. Ai, 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 cara. Valeu, vem cá. E aí, meu? Ah, pode gênero. Vai, gênero, olha o que você gostou. Tá de boa, meu? De boa, ele tá bom. Eu sou daqui mesmo. Vai com o Santana, bonito, velho. Bonito, né. Bah, do caralho, velho. Tá tranquilo? Não, de boa. Ah, menos mal, então. Bom, já que você me parou aí, me dá uma ajuda, então. Estou fazendo a rifa do Santana aí, um 99, meu, meu. Rifa do Santana. Uau, quanto? Um 99, meu. Um 99, meu, meu. Fala o seguinte. Me manda o link lá. Ó, olha só. Abordei o cara. Tá fazendo uma rifa do Santana. Um 99, meu. Isso. Isso não, um 99, meu. Tá. Santanão, na ar, roda 18. Santanão, na ar. Tá, então como é que é? Santana, na ar, roda 18. Que ano é? Que ano é? Que ano é? A ar, roda 18, ano 92, legalizado, GLS. 92, legalizado, completo. 1,99. Então, eu falo o seguinte. Eu vou pegar teu ato, me manda o link. Eu posto com o link pra galera comprar. Deixa eu ir, então. Pode crer. Então vai chamar a polícia, meu. Tá, tá. Tudo certo. Então tá. Me manda aí. Eu vou pegar teu ato, me manda aí.